Pai, você é muito importante na minha vida. Tudo que eu tenho hoje, pai, eu devo isso ao senhor. Porém, pai, chegou o momento que eu quero construir a minha própria família. Com certeza, filho. Você sabe muito bem, faz dois anos, pai, que eu sou noivo de Annabelle. E decidi hoje casar com ela. Poxa, filho, aquela mulher, aquela moça, não tem dinheiro, não tem nada. Rapaz, veja só a nossa fazenda aí, você não precisa estar procurando mulher pobre não, filho. Isso é peso pesado. Pai, ela não tem dinheiro, ela é uma pessoa pobre, sei disso, sei que o senhor, desde o meu namoro, o senhor não apoia. Mas eu amo muito ela, pai. Pai, ela me faz feliz de verdade. Filho, você agora que tem 18 anos, filho, 18 anos, olha só a nossa fazenda aí. Precisa de você aí, estude mais. Isso é fogo da adolescência, filho. Não, pai, isso se chama amor. Filho, que autoridade você tem para falar? Mas, filho, você tem tudo. O que você tem pedido, eu tenho lhe concedido. Carro bom, fazenda nova, que eu lhe dei recentemente. E você vai perder tempo com essa pobre, essa mulher pobre. Pai, talvez o seu problema é isso. Você acha que com o seu dinheiro você pode resolver tudo. E não é, pai, assim não. Olha, filho, você tem 18 anos, você não é mais inocente não. Mas é o seguinte, eu não vou no seu casamento não. Pai, eu preciso do senhor lá. Eu vou não, vou não, filho. Se fosse uma mulher rica, eu poderia ir. Mas você é uma pobre daquela, não tem nada. Vai ser só peso pesado para você no futuro. Veria só a sua benção, pai, no casamento. Não dou não, filho. Desculpa, não vou dar não. Não vou dar não. Me desculpe, tá? Mas faz a sua vida. Não quero nem saber. Faz a sua vida. Jailson, você quer quanto para acabar o noivado do meu filho? Não, meu senhor, eu não quero fazer isso. O Dereck é meu amigo. Ele é como irmão para mim. Mas vai ter que fazer, Jailson. Meu senhor, eu não quero, meu senhor. Me desculpe. Vai ter que fazer. Olha, Jailson. Eu vou lhe dar 500 reais para você fazer um plano para acabar com o casamento do meu filho. E se você não fizer, eu não queria fazer isso não, Jailson. Mas se você não fizer, eu vou expulsar você e sua família da fazenda. E aí, filho? Quer ser um instante aí, por favor? Pai, se for o senhor falar sobre o meu casamento, não diz nada, pai. Estava aqui pensando. Filho, é o seguinte. Me ouça só um instante. É conselho de pai. Pode falar. Sabe o que foi que eu vi agora de manhã? Não, pai. Não sei. Rapaz, a tua futura esposa estava com Jailson. Você acha que eu vou acreditar nisso, pai? É só você vendo para acreditar. Claro. Então você vai ver isso. O que é isso aqui? Anabelle, você me traindo. Bem que o meu pai disse, não fala nada. Ouvi tudo. Mano, Jailson. Sabe de uma coisa, né? Vou mandar o pai expulsar você dessa fazenda. Parabéns para você. Parabéns por quê? Eu briguei até contra o meu pai. Você está entendendo tudo errado. Tudo errado no meio do nada, você com o homem. É tudo errado isso aí. Está tudo errado. Não fala mais nada. E sim, eu te pedi em casamento hoje. Mas ainda bem que eu acreditei no meu pai. Você está acreditando em uma coisa que não tem nada a ver. Oi, irmão. Oi, Catarina. Oi. Está tudo bem? Bem, Catarina. Não está. Terminei com Anabelle. Ah. Eu sei o motivo. Como você sabe, você estava nem lá? Não estava não. Mas a situação foi complicada porque... Olha, não queria falar nada, mas eu não gosto muito dela. Ah, olha. Depois a gente conversa. Quero ficar só. Pera, pera. Deixa eu falar. Hoje de manhã, eu vi nosso pai oferecendo dinheiro para o Jailson destruir seu casamento. Sério isso? Você viu isso na onde? Eu estava ali atrás da árvore. Eu ia passando que a minha colega tinha chegado da escola. Só que aí eu vi os dois sozinhos conversando. Nunca vi eles conversando sozinhos. Aí me bateu a curiosidade. Aí eu comecei a escutar eles conversando baixinho. Aí eu só vi quando ele disse assim... Eu te dou 500 reais. Eu preciso destruir o casamento dele. Olha, espera aí. E aí, filho? Você viu lá? Pai. Eu não tenho tempo para falar com o senhor. Tá bom? Vai, filho. Anabelle. Me perdoa. Eu entendi tudo. Meu pai que pagou o Jailson. Ficar perto de você quando eu chegasse. E pensasse que era uma traição. Me perdoa, amor. E outra coisa. Você aceita casar comigo? Não.